O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixais chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São Pio X. Um Papa próximo a nós, cujo pontificado termina no ano de 1914, e que tinha por lema do seu ministério, renovar todas as coisas em Cristo, em Jesus. E foi um homem muito importante para muitos aspectos da vida interna da igreja, mas também para algumas coisas que depois mesmo dele vão amadurecer para a evangelização e para a estrutura da igreja. E tudo fruto desse seu lema, renovar todas as coisas em Cristo. Na nossa vida, muitas vezes a gente consegue até mesmo entender ou perceber que seja a hora de renovar as coisas, ou reformar as coisas. O problema é onde, com quem, a partir de quem, em função do que, a gente começa a renovar as coisas, seja a fé, a igreja ou a própria vida. Renovar todas as coisas em Cristo, porque só Cristo renova todas as coisas. E aí nós ouvimos aqui no Evangelho, que no fundo, o nosso mestre, o nosso pai e o nosso guia é Jesus. E aqui entra um nível, um aspecto, né, do nosso relacionamento com Jesus. Ter a Cristo como o nosso mestre, ter a Cristo como o nosso pai, ter a Cristo como o nosso guia, né, na nossa vida, nas nossas escolhas. Porque às vezes a gente vive um cristianismo de cultura, de saber que Jesus existiu, de talvez não ter lá muita dificuldade com a igreja enquanto instituição ou templo, que a gente frequente em épocas, em datas. E às vezes até todo domingo, Deus me livre todo dia, sem, contudo, Cristo ser meu pai, meu mestre, meu guia, meu tudo, meu começo e o meu fim. O ponto de partida pelo qual eu faço as coisas, e o ponto de chegada para o qual eu destino as coisas que faço e vivo. E aí no Evangelho de hoje, que nós escutamos, Jesus fala algo muito interessante. A capacidade da nossa consciência e o quanto Deus nos guia através da nossa consciência. Quando Jesus então vai dizer às multidões e aos discípulos, olha, os mestres da lei e os fariseus e Jesus viviam brigando com o mestre da lei e fariseu, eles viviam tentando colocar Jesus em enrascada. São esses aqui que vão matar Jesus, produzir todas as circunstâncias que levam Jesus à morte. Então Jesus diz, os mestres da lei e os fariseus, eles têm sim, têm sim autoridade para interpretar a lei de Moisés. aqui já tem um nível de maturidade que muitas vezes a gente não tem. Jesus não disse, mas estava dizendo o seguinte, eles não gostam de mim, eu não gosto deles, mas eles têm sim autoridade. Nós somos muito sensíveis, muito afetivos às vezes, então se eu não gosto dele, eu sei que ele não gosta de mim, ele não tem autoridade sobre mim. é assim que as pessoas vivem em muitos âmbitos da vida, não é? Com o pai e a mãe, com o padre e a igreja, ou com outros âmbitos da vida. Isso é imaturo, infantil e bobinho. Olha o que Jesus está ensinando, eles não gostam de mim, eu também não é que vou com a cara deles, mas eles têm sim autoridade. ponto final. E aí Jesus diz, eles têm sim autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vós deveis fazer e observar o que eles dizem, como mestres, como intérpretes da lei. Ah, Jesus! Eles têm sim autoridade para ensinar. Ponto final. Muito crescimento na sua vida e na minha vida não aconteceu, porque a gente é infantil afetivamente. Muito crescimento na nossa vida não acontece, porque a gente, nós somos pessoas cheias de meninices interiores. Olha o que Jesus está dizendo, eles têm sim autoridade para ensinar. Ponto final. E vocês devem fazer o que eles falam, porque sim, o que eles estão falando sobre é verdade, está certo. Só que quando o nosso afetivo é ferido, a nossa cabeça fica bloqueada. Não é? E olha Jesus nos ensinando então um passo de maturidade na vida aqui. O nosso afetivo não pode bloquear a nossa inteligência. Porque nessa do eu só escuto ou só aceito sobre mim a autoridade de quem eu gosto e gosta de mim, muitas pessoas se desviaram na vida. Não é? Adolescente tem muito disso. Ele afetivamente está ferido, machucado com o pai e com a mãe. Não se entendem, né? Começam a se estranhar. Então a mente dele se fecha. Quem é você? Aí começa. E aí ele se abre afetivamente, mas também intelectualmente, para o primeiro amigo, para a primeira amiga da esquina e arrebenta a vida. Isso é infantil. Jesus está dizendo, eles têm sim autoridade, deveis fazer e observar o que eles dizem, o que eles ensinam. A pregação deles está boa. Mas não imiteis suas ações. Eles falam e não praticam. E aqui, meus irmãos, tem algo então para você e para mim. Muito certinho, muito simples, chega de mimimi. Parou aqui e já deu. O que Jesus está dizendo aqui? Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Portanto, Jesus está dizendo que você é capaz de enxergar a verdade das coisas e identificar se o discurso tem a ver com a verdade, se a prática tem a ver com a verdade. Você é capaz disso. Ponto final. E toda pessoa que é capaz de olhar para aquilo que uma pessoa fala, e aí para aquilo que ela vive, e dizer, opa, o certo é o que ela fala, não é o que ela vive. E se você é capaz de fazer isso, você está obrigado a fazer o que é certo. E o pecado ou o contra-testemunho de quem fala o certo, mas faz errado, não é mais desculpa para você. Como é que você sabe que eu só falo, mas não vivo? De onde que você tirou isso? Ah, o padre fala, mas não vive. Opa, então você é capaz de discernir o que é certo e o que é errado. Correto? Porque senão você teria que dizer, o padre fala uma coisa, vive a outra, ele deveria começar a falar o que ele vive. Mas se você diz então que eu estou na hora de eu começar a viver o que eu falo, eu estou diante de alguém que já sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é a verdade. Então, pega que é teu. Você não tem mais desculpa para viver errado, ainda que eu vive errado. Porque se você é capaz de discernir, ponto final, deu. Chega dessa história, mas ele também faz. se você é capaz de discernir, e você é capaz de discernir, você não é burro, você não está rasgando dinheiro, você não é lelé da cabeça, você até consegue avaliar a vida alheia, logo você está obrigado àquilo que você avaliou, e eu também. Quantas vezes a gente olha para a vida do outro e percebe as discrepâncias. Ué, mas por que eu consigo identificar a discrepância? Porque eu consigo enxergar a verdade. Então, se eu enxerguei a verdade, ponto final. Ponto final. Enxerguei a verdade, ponto final. Eu estou obrigado à verdade que eu enxerguei. E aí, portanto, toda e qualquer conversa do tipo, ai mãe, mas nada mais é que um preguiçoso relutando em fazer o que é certo. Nada mais é que uma preguiçosa relutando em fazer o que é certo. Nada mais é que um egoísta se negando a Deus. Então, essa historieta aí, essa historinha de que eu não faço, eu não vou, porque também tem gente que vai na igreja, mas também... Isso é um preguiçoso, uma preguiçosa, um egoísta, uma egoísta, falando mais do que devia. Ponto final. Se eu sou capaz de criticar alguém, e todos nós somos, então eu estou obrigado à verdade. É isso que Jesus está dizendo. Faça o que eles falam. Vocês não estão ouvindo e vendo que o que eles falam está certo de ser falado? Mas não façam o que eles fazem, porque vocês não estão vendo que o que eles fazem é errado de ser feito? Então agora conclui, o que agrada mais a Deus? O que eles estão fazendo ou o que eles estão falando? Não, corresponde mais a Deus à pregação lá da sinagoga. Então vai. Você está vinculado à verdade que enxergou. Simples assim. Simples assim. Tudo além disso, e isso acontece muito dentro das nossas casas, tudo além disso, isso acontece muito nos nossos ambientes de amizade, tudo além disso, é um preguiçoso, um egoísta que gosta de falar muito e se esconder atrás dos outros. nós estamos obrigados à verdade que enxergamos, que sabemos, que a sabedoria de Deus nos ajuda a discernir. E aí também a gente descobre então que se tem gente hipócrita numa questão, tem preguiçoso usando a hipocrisia dele para continuar na sua própria situação de vida. Então façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Só que agora vamos olhar pelo lado dos fariseus e também daí de cada um de nós. É muito pesado falar o que não se vive. É exaustivo viver ou ter que ficar o tempo todo produzindo um personagem com uma máscara. É esgotante a gente fabricar algo que a gente não é só para agradar os outros, mentir para os outros e se esconder das nossas verdades. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa de uma busca sincera, de uma cura e conversão interior. O demônio, ele é astuto, ele patrocina quando não promove, empurra personagens, coisas ocas. mas é insustentável viver na hipocrisia. É aduenta a pessoa ter que estar num papel que ela não vive. É doentio e aduenta a gente ter que bancar para os outros algo que lá dentro a gente não é. Viver na mentira, viver na hipocrisia. E o demônio deixa essas coisas crescerem, inflarem, ele cobra a conta na hora certa. Ele deixa terminar de subir e ficar bem alto para o tombo ser bem grande. O demônio nunca derruba ninguém da altura do meio fio. Ele deixa chegar no alto. Por isso, a gente precisa procurar a nossa vida de verdade, uma conversão sincera do nosso coração, dos nossos costumes, do nosso jeito de ser. Porque deve ser muito difícil viver desse jeito aqui. Deve ser muito difícil saber que as pessoas me olham e sabem que eu sou uma farsa. Você vai perdendo a unção, a autoridade, ainda que tenha o poder. É sofrido. É por isso que a gente precisa se libertar de dentro para fora. O perdão de Deus é para isso, para se libertar de dentro para fora. Porque é doente e doentio ter que viver assim, sendo uma farsa. E aí, olha o que Jesus vai dizer. O que eles faziam, aqueles homens? Amarram pesados os fardos, colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não movem os fardos. Como é fácil, não é? A gente falar e não viver. E aí, a gente vai incutindo no outro o peso. Nossa, você não faz jejum. Nossa, você não vai na missa. Nossa, você não se confessa. Nossa, você não sei o quê. Nossa, você assiste as coisas. Nossa, você fala desse jeito. E muitas vezes as pessoas vão pegando o peso disso, vão se sentindo culpadas. Mas eu mesmo que falo tudo isso não movo um dedo para viver isso. Né? E aí, Jesus vai dizer, são aspectos perigosos isso aqui da religião. Porque olha o que Jesus vai dizer agora. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. vai falar até das vestes, das roupas. E qual é o problema disso aqui? Fazem isso para quê? Para serem vistos pelos outros. Nós ouvimos ali na primeira leitura a Ruth ganhando um grande favor de um homem chamado Boaz. Você viu ali como ela foi cuidada por ele. Ela cai aos pés dele e pergunta para ele, eu não entendo por que você está sendo tão bom comigo. o que ele diz? Fiquei sabendo, me contaram do que você fez pela tua sogra Noemi. Ela, te contaram? Ou seja, não fui eu que contei. Eu não fiz para você saber. Te contaram, mas eu não fiz para você saber. E aqui está, meus irmãos, quando a gente faz coisas boas só para ser visto, a gente limita a recompensa. porque se a gente faz o que faz para o outro ver, reconhecer e elogiar, quando ele ver, reconhece e elogia, por que elogia? A religião nos leva a fazer muitas coisas boas e elogiáveis. O que se a pessoa souber, ela vai elogiar. Era elogio que você queria? Então pega, fica com ele. Elogio, paga tuas contas. Elogio, cura tua doença. Elogio, te tira do inferno, põe no céu. É muito pouco só o elogio humano. Mas quantas vezes a gente faz isso? As coisas boas que fazemos só para sermos vistos pelos outros. E aí começa uma lista de coisa que Jesus vai fazendo, que eles gostam. Aí diz assim, eles gostam do lugar de honra nos banquetes, eles gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, eles gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, eles gostam de serem chamados de mestre, veja, eles gostam daquilo que a religião dá, porque a religião dá, sempre vai dar. Você começa a ser uma pessoa que anda mais na igreja, reza mais, daqui a pouco alguém começa a te ter como um mestre, começa a dizer que você é uma bênção, que queria ter um filho igual a você, um marido igual a você, uma esposa igual a você, começa a dizer que queria ter essa fé que você tem, porque sim, é elogiável, mas olha o que Jesus está dizendo aqui, qual é o problema aqui? Eles gostam daquilo que a religião dá, mas eles não gostam de Deus, eles gostam daquilo que a religião dá, mas eles não gostam do próximo, gente, isso aqui é uma linha fina dentro de nós, a gente gosta daquilo que a religião dá, porque dá, dá distinção social, você sabe que a expressão da igreja é quase um sobrenome, sabe o José? Qual José? O José da igreja, você nem precisa ser mais da Silva, Souza ou Oliveira, agora você é da igreja, ah, o José da igreja, é para ele? Não, pode levar, imagina, é para o José da igreja, dá distinção social, está precisando de uma moça para trabalhar, está precisando de um rapaz para trabalhar, ah, estou, mas não sei, contrato, um contrato, hoje em dia essa molecada, jovem, quer nada com nada, esse que é o salário, não quer o trabalho, não é porque eu conheço o fulano, lá está querendo trabalhar, qual o fulano? o fulano da igreja, o fulano da igreja, vai ser benção demais, a religião nos dá distinção, dá muita coisa, dá voto, abre portas, facilita situações que para outros não seriam facilitados, e veja, isso em si não é o problema, o problema o problema é gostar disso, sem estar gostando de Deus, e sim, é possível gostar das benesses que é fazer parte da igreja, e não gostar de Deus, no íntimo da gente, e não gostar do próximo, no íntimo da gente, quantas pessoas não deram, dão, e vão dar, escândalo e contra-testermão, porque elas são da igreja, mas não são de Deus, porque talvez numa foto, onde o padre está no meio, elas conseguem sair na foto, elas não estão longe do padre, elas estão perto do padre, mas não estão perto de Deus, porque a gente se encanta com essas coisas, nós temos alguma burrice psíquica, espiritual em nós, que pelo fato de uma foto, onde só vai caber 1% do todo, eu sou parte desse 1%, eu me iludo com isso, e é por isso que dentro da igreja, tem muita gente que é de Deus, estando muito longe do padre, enquanto tem gente que perto, não é de Deus, e às vezes nem percebe que não é, não estou falando de gente maldosa, inescrupulosa, interesseira, não, 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 eu estou falando da abertura de coração, de espírito, da busca pelas coisas do alto, então meus irmãos, esse discernimento espiritual, isso aqui é algo fininho, isso aqui é algo tênue na nossa vida, às vezes a gente nem percebe que a gente está gostando daquilo que isso aqui possa nos dar, mas não gostamos de Deus, o senhorio dele, pai, mestre e guia, não é Deus na minha vida, apesar de gostar tanto da religião, da fé, do discurso, do quanto a religião é inteligente, viável, melhora a vida, a gente começa a gostar disso, e que bom que você gosta disso, melhor gostar disso que do baile funk, mas, todavia, contudo e entretanto, gostar de Deus, e ser capaz de gostar do próximo, é isso que Jesus está falando desses homens aqui, inverteram as coisas, alguns por se envergonharem e se mesmo, outros por falta de discernimento, por falta de algo muito importante na nossa vida, exame de consciência, exame de consciência, ontem foi dia de São Bernardo, né, Bernardo, por que vieste? Está vestido de monge, está bonito, hein Bernardão? Coisa linda, cantava bonito São Bernardo, por que vieste? Olha aí dentro do seu coração, porque você pode estar com uma motivação errada e nem está percebendo, nem está percebendo, que dentro disso tudo, Deus não é o pai, o mestre, o guia, que tem que ser ele, na nossa vida. E aí irmãos e irmãs, esse discernimento espiritual a gente adquire aprendendo a fazer exame de consciência, rezar, meditar a palavra, a gente vai se conhecendo, se percebendo os nossos movimentos interiores, a gente vai se confrontando com os nossos pecados, a gente vai deixando o Espírito Santo nos quebrantar, nos provocar, nos puxar a orelha, nos iluminar, o Espírito Santo é o grande mestre da nossa vida interior, amor, e claro, que se preciso for, a gente com humildade se abre a essa direção espiritual na nossa vida, através do ser humano também, mas é um desejo de gostar de Deus, e não ficar iludido ou iludida com os benefícios que esse sobrenome da igreja possa nos trazer. E aí então, vamos olhar um pouquinho essa primeira leitura tão bonita, o poder da caridade, o poder do bem, né, a história começou ontem, Noemi, fica viúva, mas tem dois filhos, rapazes, que se casam com duas moabitas, estrangeiras, nem eram lá muito do povo de Deus, os meninos morrem também, fica ela já de idade, sem marido, sem filho homem, também não tinha filha mulher, fica sozinha, e aí a orfa, que é uma das noras, diz, olha, vou voltar para a minha terra, vou voltar lá para onde eu vim, ficamos aqui sem homem para trabalhar, para sustentar, e eu vou voltar para os meus, vou ver se alguém lá me acolhe. A Noemi sensibilizada fala para a Ruth, minha filha, você é jovem, você tem pátria, você tem uma raiz lá, você não quer voltar também, igual a orfa, que inclusive voltou para os deuses dela, para o paganismo dela lá, e aí Ruth vai dizer algo, não, onde a senhora for eu vou, e o teu Deus será meu Deus, e aqui tem, psiu, 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 algo muito importante, orfa e Ruth eram pagãs, ganharam um marido, que tinha uma mãe, muito religiosa, a orfa, até gostava da Noemi, mas não gostava do Deus da Noemi, nas contas que ela fez para voltar para a terra dela, possivelmente ela pensou, vixe, mas lá na minha terra, é virado no jirai, olha lá, os deuses, o paganismo, mas Deus é tudo igual em todo lugar também, não dá nada não, e foi, a Ruth, quando pesou todas as coisas, teve um amor profundo pela sogra, uma gratidão, um senso de, mas vou deixar a véia sozinha, quem cuida da véia, vai que ela morre, querendo ir lá para essa terra dela, lá sozinha, alguém precisa estar com ela, mas ela também disse algo, e o teu Deus será meu Deus, por quê? Porque Ruth, ao conviver com Noemi, começou a querer ter, o Deus de Noemi, a fé, aquilo também encantou Ruth, e Ruth pensou, se eu voltar lá para a minha terra, não tem o Deus dela, lá, e eu nem sabia desse Deus, então ela se agarra na sogra, faz o bem pela sogra, também, porque encontra ali, um jeito de ficar, mais perto de Deus, um jeito de ficar, mais perto de Deus, então, na vida, de Ruth, ou estar mais perto, ou mais longe, com mais frequência, ou menos frequência, com Deus, contou, na opção que fez, e aqui, querido, querida, Deus é generoso, não se deixa vencer, em generosidade, Deus é bom pagador, Deus não é mesquinho, Deus está vendo tudo, Deus está vendo, os motivos de Ruth, e como o padre, falava na homilia de ontem, citando a carta de Paulo, irmãos, não nos cansemos, de fazer o bem, sobretudo, aos da nossa fé, porque se não esmorecermos, no tempo certo, colheremos, das mãos de Deus, e Deus é bom pagador, então, ela segue, chega lá, eles estão no campo, de boós, e aí, a Ruth, vai dizer para sua sogra, a senhora, deixa que eu vá ao campo, apanhar espigas, onde eu possa encontrar, quem se mostre, clemente, para comigo, gente, pensa isso, nós estamos muitos séculos, antes de Jesus, uma mulher viúva, tendo que ir trabalhar, como se fosse aqui, uma boia fria, e mulher, nem era muito força, de trabalho na época, então ela diz assim, para ver se alguém, tem clemência para comigo, me acolhe, me faz uma propostinha, lá de, se você limpar aqui, se você cuidar para mim, todo dia, se almoça aqui mesmo, meu Deus do céu, que limite, ela está na linha, da miséria aqui em, coitadinha, do abandono, e aí então, a Noemi diz, vai minha filha, quando ela vai fazer, aconteceu, ó, as coincidências, né, ó, que coincidência, aconteceu, que era justamente, o campo de Boós, parente, do Elimeleque, quem é Elimeleque? o falecido, o falecido, da Noemi, o falecido, da Noemi, a Noemi vai encontrar, lá nessa terra dela, um parente, do falecido dela, a Ruth, não sabe de nada disso, mas ela tem essa iniciativa, de arrancar a espiga, acordou cedo, falou, hoje eu preciso fazer uma diária, não é possível, e foi, e quem é que ela encontra? um parente, do Elimeleque, cuja esposa, é uma tal, de Noemi, que parece, que se não fosse, uma nora dela, uma tal de Ruth, estava lascada, mas a Ruthinha, tem um coração, que não é dela, e eles não se conhecem ainda, mas a história, já está rodando, ó lá, eu não sei, porque você é tão viciado, em novela, é de dez, isso aqui, ó o enredo disso aqui, que coisa extraordinária gente, aliás o livro de Ruth, o livro de Jó, são novelinhas bíblicas, ó aqui, as coisas se alinhando, indo para um final feliz, né, olha que legal, e aí então, ela vai arrancar a espiga, no campo de Boaz, e o Boaz vai dizer, minha filha, não vás apanhar espigas, a outro campo, não te afaixas daqui, vem cá, se junta com as minhas servas, fica junto com as mulheres aqui, ó o Boaz cuidando da Ruth, fica junto com as minhas servas aqui, observa onde elas ceifam, vai com elas, eu vou ordenar os meus servos, que ninguém te moleste, que ninguém te provoque, que ninguém fique te assediando, olha ele protegendo a mulher aqui, se algum espertinho, vier te molestar, você me conta, eu vou proteger você, ninguém vai te molestar, e se você tiver sede, vai aos cântaros, e bebe da água, que bebem os meus servos, não vai ficar mendigando água, nem ficar se matando no sol, para tirar água daquele poço longe não, você pode tomar dessa água aqui, então Ruth se emociona, se inclina, cai aos pés, e diz dele, como eu pude encontrar graça, aos teus olhos, por que te dignastes fazer bem a mim, uma mulher estrangeira, eu sou estrangeira, não sou da tua terra, não sou do teu sangue, dessa pátria, nem dessa religião, aí o Boa diz, contaram-me tudo, o que fizestes, por tua sogra, depois da morte do teu marido, deixastes pai, terra, e viestes para um povo, que tu nem conhecias, aí a leitura dá um grande salto, para ficar pedagógica, e diz que eles se casam, o Boa estava procurando uma mulher, não diz aqui, que a Ruth era a mais exuberante, não diz aqui que não havia, fisicamente no olhar humano, possivelmente havia coisa mais interessante que Ruth, mas Boa sabia o que queria da vida, porque tem muito homem que não sabe o que quer, ele quer uma cintura fina, os peitinhos para cima, e um bumbum arrebitado, é isso que ele quer, o Boa sabia o que ele queria, e sendo rico como era, esse tipo de coisa ele conseguia facinho, devia ter um monte se jogando em cima dele, mas ele sabia, o que ele queria, e aí então, ele olha para a Ruth e pensa, rapaz, isso é para casar, não, porque uma mulher, que cuida da sogra, isso é para casar, uma mulher que tem uma generosidade dessa, ela podia estar cuidando dela, está envolvida, nossa, que mulher bonita, acho que a Ruth ficou até mais bonita do que era, porque a bondade embeleza a gente, não é assim? Quantas vezes você chega perto de uma pessoa, ela nem é aquela coisa toda, mas se você começa a gostar do coração, do caráter, ela fica mais bonita, não é assim? E o contrário também acontece, quanta gente bonitona, lindona, e quando você chega perto, você não quer mais, e aí então eles se casam, porque me contaram, o que você fez, a bondade de Ruth, e aí a leitura segue, dizendo então, que eles se casam, que todo mundo fica muito feliz, inclusive pela Noemi, olha, ela é como uma filha tua para você, e diz assim, quando a Ruth fica grávida do Boó, o menino que nasce, é como se fosse filho, neto da Noemi, porque olha o que dizem, nossa Noemi, que bênção, agora você tem quem te consola a alma na velhice, porque nasceu um menino da tua nora, que te ama, e é para ti melhor que sete filhos, olha que lindo isso aqui, que interessante, que real, Noemi tinha na vida dela, alguém que não era do sangue dela, mas que foi para ela, melhor que sete filhos, olha só, essa moça na tua vida, é melhor que sete filhos, que bênção, que graça, essa moça que entrou, na tua vida, e Noemi também tomou o menino, colocou no colo, e o serviu com muito amor, e aí quem é esse menino? Obed, Obed, quem é o Obed? Então agora Noemi, tem um netinho, aspas, chamado Obed, Ruth tem um filho chamado Obed, quem é o Obed? Obed um dia se casa, e tem um filho chamado Gessé, então Noemi, é bisavó do Gessé, Ruth, vovó do Gessé, Gessé casa, tem uma pancada de filhos, e um deles é Davi, portanto, Ruth é, bisavó, do Davi, e a Noemi, apesar de não ter o sangue, é a tataravó do rei Davi, e porque é que a gente tem Davi? Por causa da bondade de Ruth, que se encantou por Deus, e foi boa como a idosa, essa que é a verdade, nesses, acertos, e desacertos da vida, olha onde Ruth foi parar, e olha o que Ruth foi frutificar, porque ela foi boa, porque ela foi caridosa, porque ela fez, por causa de Deus, e do amor que Deus suscita no coração, ela não podia imaginar que as recompensas seriam essas, naquele dia ela ficaria muito satisfeita, em poder colher umas espigas de milho, quando que ela imaginar, que ela ia arrumar um marido, quando que ela ia imaginar, que ela ia virar bisavó, do rei Davi, e entrar lá, nas duas genealogias, que tem na Bíblia sobre Jesus, está lá o nome de Ruth, quando que ela ia imaginar, não dá para imaginar, porque Deus, não se deixa vencer, em generosidade, às vezes a gente faz o bem, e calcula, uma recompensa para aquele bem, porque todos nós somos racionais, só que Deus, supera a justiça, Deus vai além das nossas contas, e por outros caminhos também, Deus vai em outro tempo, por outra estrada, e com outra medida, isso é Deus, alguém que vê, e que não é só justo, Ele supera a justiça, e vai por outro caminho, vai com outro tempo, e vai com outra medida, e nos dá caminhos, que a gente não ia enxergar sozinho, age num tempo, que não é o nosso, e retribui numa quantidade, que a gente nem media, porque Ele é Deus, porque Ele é grande, porque Ele é bom, vamos cair em pé? E aí Amém.